oi pessoal tudo bem com vocês o flash hoje eu vim aqui com o vídeo para fazer uma pergunta para vocês e desculpa que está meio escuro aqui né mas é porque eu acho que está com um problema na câmera e o flash não está pegando direito mas eu acho que dá para ficar legal esse vídeo né mas ok tá bom tá bom então vamos voltar aqui para o vídeo a pergunta aqui o que eu faço pergunta é o que eu faço gente vocês sabem se vocês estão acompanhando o canal vocês sabem que eu estou com 67 inscritos muito obrigada tá agradeço muito isso por vocês meu sonho nesse canal em primeiro lugar né já que eu tô com pouco ainda para vocês é pouco né porque normalmente vocês têm muitos inscritos aí né só que para mim é bastante né mas eu quero chegar só que voltando ao assunto aqui é que eu não sei o que eu quero fazer eu não sei o que eu posso fazer de especial de 70 inscritos eu ainda não sei o que eu vou fazer eu vou chegar 80 e não vou saber o que fazer porque eu subi muito rápido de inscritos na última vez que eu subi eu tava com 74 e agora quando eu olho eu tô com 67 gente muito obrigada por isso então gente eu pensei em fazer um um ask livian gente desculpa minha vó falando aqui desculpa tá mas então vamos voltar para o vídeo aqui de novo né muito erro de gravação esse vídeo mas tá bom eu já pensei em fazer um ask livian pra vocês mandarem perguntas para vocês mandarem perguntas para as pôneis também pensei de recuperar aquela minha ideia do especial de 20 inscritos que só teve uma um episódio mais ou menos sei lá como eu chamava naquele tempo né mas só teve um né então eu queria recuperar essa ideia que é vocês colocarem desafios para as pôneis aí né o primeiro foi da pink pai né o primeiro e único foi da pink pai do especial de 20 inscritos e de 70 podia ser também começar com a pink e depois é sair colocando outras pôneis né aí no final do vídeo eu vou dizer qual é a próxima pônei que vocês vão botar desafios então vocês podem colocar no máximo quatro desafios e no máximo quatro perguntas também se vocês quiserem o esque vocês coloquem perguntas para mim nos comentários mas vocês quiserem ver desafios com as pôneis gente não vale manda pra mim só para as pôneis tá aí vocês botem desafios para as pôneis vai começar com a pink né se vocês quiserem desafios vai começar com a pink né então mandem desafios desafios para pink primeiro aí depois vai ser outra pônei eu acho que vai ser outra pônei eu acho que vai ser a pônei eu acho que vai ser a pônei eu não sei direito já saiu mas deixa né então né se vocês quiserem o esque botem quatro perguntas pra mim e se vocês quiserem desafios para pôneis coloquem desafios e se vocês tiverem algumas outras sugestões do que eu possa fazer no especial de 70 distritos coloque aí também que eu quero saber o que vocês gostam de ver o que vocês querem ver aqui no canal tá então foi isso espero que tenham gostado clique em gostei e se inscreva no canal até os próximos vídeos e tchau tchau